Boa tarde, pessoas. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei, mais um vídeo aqui no Conselho da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje, de agora, é um FD de filme de domingo, filme de sessão especial de domingo, é mais um One Piece. É o One Piece filme 13, o penúltimo filme de One Piece, quase acabando. O nome do filme que eu cito é One Piece Gold. One Piece filme Gold. É, o que eu posso dizer sobre esse filme? Ele foi feito por um co-diretor do sexto filme. O sexto filme é o meu filme preferido, que foi feito por Mamoru Rossoda. Que é o filme que eu nem lembro o nome agora mais, porque faz um tempo que eu ouvi, mas... É, eu sou péssimo pra nomes, mas esse filme aqui, ele tem um diretor que pega o mesmo ângulo de direção do Mamoru Rossoda. Com um plot semi-canônico. One Piece entrou nessa vibe semi-canônica, desde o Shiki. O Shiki é semi-canônico, o pirata anterior, que não é pirata, o marinheiro anterior, que eu nem lembro o nome mais, porque minha memória é horrível. Do filme 12. É, eu não sei se é canônico ou não, eu espero que seja. E esse aqui, o Gold, ele é um pequeno pedaço da história de One Piece. Ele é tipo um extra, assim, tipo alguma coisa que aparece ali. Eu acho que ele está no mangá e está no anime, como, sei lá, curiosidade. E que, propositalmente, ele foi elevado no filme, como se fosse um spin-off. Então, tem a sacada, que é inteligente, que é interessante, de você pegar pequenos elementos mais, digamos, mal feitos ou circunstanciais do grande mundo que é o One Piece no anime. E engrandecer esse elemento, jogar ele como um spin-off barra filme, que, infelizmente, não faz parte do cânone, no sentido de história, linha temporal. Pelo menos, não faz nem mal nem bem ao cânone, a linha temporal. Ele fica meio neutro entre a história de One Piece. Mas, ao mesmo tempo, ele é ligado com a história de One Piece. Então, ele faz sentido e não faz sentido. Teve um filme que contou sobre o passado do Zorro, com um dos caçadores, do qual ele fez parceria. Aquele filme é ruim. É um dos filmes de One Piece. E esse filme aqui, ele tem uma participação de uma amiga da Nami. Uma amiga antiga da Nami, chamada Karina. Que, quando a Nami roubava pro Arlong, acho que é Arlong, o parque do Arlong. Ela roubava pro Arlong, que ela era escrava do Arlong. E, na verdade, era fazer mapas pro Arlong. E, acho que, numa das caçadas da busca dela por tesouros, pra conseguir os tesouros pro Arlong, né? Que ela roubava pra ele. Que ela se profissionalizou nisso. Ela era muito boa como ladra, né? Porque ela se ativava a profissão. Ela conheceu a Karina. E, o que é o filme de One Piece Gold? A Karina é só um dos personagens do filme, né? Ela é importante, mas é só mais um deles, né? Embora ela seja meio que... Mais relevante que até certos Mugiwara do filme. Tipo, o Chopper não faz absolutamente, praticamente, nada no filme inteiro. Chopper é quase um bicho de estimação fofo no filme inteiro. Porque ele não serve pra nada. E outros personagens também são muito pontuais. Então, esse filme é bom, ele é ruim. Então, ele... É técnico. E funciona, mas ele tem duas horas. E mesmo nessas duas horas, ele não consegue fazer o que o sexto filme faz. Ele não tem um grande lapso de emoção. Um grande ímpeto de circunstância. Não consegue cativar. Embora, em alguns momentos, ele seja interessante. O cenário do filme, ou melhor, o filme inteiro, as duas horas de filme, ele é... Tipo, vocês vão pelas imag... Eu vou passar as imagens daqui a pouco, vocês vão ver. Ele é tipo um bônus. Ele é tipo, realmente, um card promocional. Ele foi feito pra fã. A estética dele é bonita. É agradável. Mas ele vive mudando de roupinha dos personagens. Roupinha isso, roupinha aquilo, roupinha aquilo lá. O Luffy tem um machado que ele carrega nas costas no comecinho do filme. Que eu não sei o porquê. É só por estar ali. Então, tem um monte de... Fanservice. Literalmente, fanservice. O filme, ele é moldado em cima de fanservice. Com uma vibe da direção do Rossoda inspirada. Assim, é o diretor se inspirando no sexto filme. Tem uma corrida de carro ali. Uma aventura aqui. A ambientação e a atmosfera é interessante. E sobre o que eu trato falando do filme mesmo. Que eu fiquei falando mais das circunstâncias até o momento. O Bando de Chapada de Palha tem uns eventos que acontecem no mangá e no anime. Que eles acabam ganhando uma espécie de carta. Com um viver card que dá acesso a uma ilha meio que particular, privada. Que é a ilha... Que eu vou ver o nome aqui. Dois minutos, dois palitos. Que se chama... Grand Tesouro. A ilha Grand Tesouro, pertencente ao personagem Guildo Tesouro. Guildo Tesouro. Não Tesouro. Tesouro. Sem o U, né? Guildo Tesouro. Guildo Tesouro é o fundador da ilha, né? E é um navio, na verdade. É uma ilha navio. Essa ilha navio, ela é muito rica. Muito ostentosa, assim. Ela é quase uma ilha mesmo. Ela é puxada por tartarugas. Tem um monte de fantasia em volta da ilha que é interessante. Mas ela é uma cidadela. Ela é uma cidadela de cassino. Ela é um cassino. Ela é uma cidadela de apostas que navega pelo mar. E o proprietário dela é o bilionário, é o ricaço. Que acumula 20%, pelo menos, acho que é 20%, da riqueza do mundo inteiro. Ele é um usuário de Akumanomi. Eu não sei o nome da Akumanomi dele. É alguma coisa a ver com ouro. Porque ele é manipulador de metal. Ele é uma paramessa de ouro. E ele... Eu não sei como é que funciona o poder dele. Não é bem explicado. Não sei se ele... Ele produz ouro do corpo dele ou se ele manipula ouro. Eu não sei. Eu sei que o corpo dele é ouro. Enfim, só que eu acho que ele é mais manipulador de ouro do que criador de ouro. Porque ele acumula ouro no mundo inteiro, junta na ilha dele. E através disso ele ganha grande poder. Já que ele tem uma... Akumanomi despertada. Ele é uma paramessa despertada, que nem a do Don Flamingo. Então, o focador do Flamingo, ele cria fios com outras matérias. No caso do tesouro, ele não cria ouro com outras matérias. Ele manipula o ouro que ele acumulou no navio dele. É ambíguo. É estranho. Não é bem explicado. O filme não dá conta. E é isso mesmo. É fica nisso. Então, ele tem todo um esquema ali de ele ter um território. Que é o navio. Que é o cassino. Então, ele suga pessoas gananciosas. Convida pessoas gananciosas. Trapaceia essas pessoas. Pouba essas pessoas. E escraviza essas pessoas. É isso que ele faz. Deixa todo mundo trabalhando pra ele como escravo. Não maltrata muito, mas fica refém a vida inteira. Subalterna ao tesouro. Se ele vier até a vontade de matar, ele mata. Porque ele é isso, né? E o que ele é? Ele é um tipo de um homem de ostentação. Ele é a pessoa ostentação. Ele tem ouro, ele tem joias, ele tem mulheres, ele tem um castelo, um cassino. Esse cassino, ele tem muitos jogadores. Ele engana as pessoas, traz as pessoas pra lá. Junta dinheiro. Paga a comissão dele com o steirubito. Que é o governo mundial. Que ele deve, sei lá, parcelas lá. Tipo, um aluguel. Como todo o reino faz com o steirubito. Se mantém meio neutro com a marinha. É um território meio neutro. Onde piratas e marinheiros e teirubitos podem conviver pacificamente. Como se fosse uma zona neutra. Um território neutro. E tipo, essa é a ilha navio cassino do cara. E o Luffy e o bando entram na ilha. Vamos passar as imagens pra vocês enquanto eu falo. Que se eu já não falamos lá. E o bando do Luffy entra na ilha. O que é que eles vão fazer nessa ilha? Jogar. Lucrar. Não tem real motivação. Eles ganharam o cartão de acesso à ilha porque sim. E foram lá na ilha pra se entreter com as diversidades locais. Só isso. E no meio das coisas, no meio dessas, eles são trapaceados por um dos membros do tesouro. Que no caso é a Bacarato. Bacarato é uma usuária de Akuma no Mi. Eu não lembro se eu acho o nome da Akuma no Mi dela. O nome dela é muito interessante. É uma paramécia. É a Araki, Araki no Mi. Que ela é a fruta da sorte ou do azar. E ela pode oferecer sorte para os outros. Ou ela pode sugar a sorte dos outros. E ela pode acumular essa sorte e usar a sorte dos outros para si mesma. Ou oferecer azar aos outros. Ou seja, ela define a sorte alheia. Mais ou menos isso. E o que ela faz? Ela é o braço direito. Ou um dos braços direitos do tesouro. No caso da Bacarato, ela trapaceia todo mundo. Ela faz as pessoas acreditarem que estão ganhando. Estão vencendo. Depois eles fazem uma aposta muito grande. Enrola as pessoas. Ela toca na pessoa. E tira toda a sorte da pessoa. E a pessoa perde deostrosamente. Uma trapaça. E vira escravo do tesouro. E é assim que eles vão juntando escravos. Piratas ou outras pessoas que acabam topando ou caindo na ilha. E tem um conflito paralelo na ilha. Que são os personagens de fundo. Que não são desenvolvidos. Que são os molequinhos lá. Pobrezinhos. Junto com outro cara que também não é desenvolvido. Que são habitantes da ilha. Eles habitam e trabalham na ilha como escravos. E é tudo circunstancial. Outras coisas que não é bem desenvolvido nesse filme. É os revolucionários. E a CP0. A CP0. Que são a inteligência da marinha. A força de espionagem da marinha. Que tal Luth. O Luth. Acho que é Luth o nome do cara que tem o pombo no ombro. Você deve estar vendo as imagens do Luth daqui a pouco. Já que está passando por aí. E tem um outro cara também da CP0 ali. Que levou umas porradas do Luth. E está ali fazendo as negociações estranhas. Com o tesouro. Então o plot central. É simplesmente os Mugiwara. Interagindo com esse cassino. Sendo trapaceados. Passadas a perna. Passam a perna no Mugiwara. E o tesouro. Ele quer que todos eles se submetam a ele. Sejam escravos dele. E aí começa essa rixa. O grande plano para conseguir. Salvar o Zouro. Que o Zouro é capturado. Virar um refém. Pateticamente. E daí eles tem que salvar o Zouro. Libertar. Sei lá. Bater no chefão da vez. Então o plot. Meio. Eu diria. Com um gosto estranho. Ele não é ruim. Ele tem um gosto estranho. É um filme tanto quanto. Ele é bonito. A direção funciona. O fluxo dele não é ruim. A estética dele de fanservice. Encaixa. Tem uns personagens. Lutas secundárias razoáveis. Tipo a Karina pelo menos. Que é a melhor amiga da Nami. Uma das grandes amigas da Nami do passado. Os coadjuvantes antagonistas. Que são a Bakarati. O Dice. E o Tanaka. Que trabalham para o tesouro. São funcionais. As lutas são mais ou menos. O passado do tesouro. É mais ou menos cativante. Porque ele tem todo um projeto ali. Projeto não. Todo um trauma que ele sofreu. Porque ele foi. Ele era uma pessoa muito pobre. Nasceu uma família pobre. Depois ele trabalhava. E depois ele achou uma moça que era escrava. E essa escrava foi comprada por um ter iobito. Ele não conseguiu comprar ela. Ele mesmo foi escravizado por um período. Depois eu não sei como ele comprou a sua própria liberdade. E essa moça que ele queria comprar a liberdade. Que foi escravizada. Chamada Estela. Se eu não me engano morreu. E ela foi assassinada pelos ter iobito. Então ele se tornou uma pessoa rancorosa. Amarga. E conseguiu essa comanome do... Sei lá o nome da comanome dele. De ouro. E fez um castelo. Um grande navio cassino. Juntou muito dinheiro. Se tornou uma pessoa meio importante. Entre aspas. Meio livre. Entre aspas. Que negocia com os ter iobito. E tem uma certa autonomia de... De trapaça. É um pirata. Ou quase um pirata. Digamos. Não sei se ele é ex-pirata. Acho que ele é ex-pirata. Ele é ex-pirata. Ele é ex-pirata. Então é um pirata. Não necessariamente um shibukai. Mas com certas liberdades. Aceito. Entre aspas. Porque ele tem muito dinheiro. E ela é o cara que... Tem a comanome do ouro. Que eu falei. Não sei como funciona essa porca aí. Então. O filme é legalzinho. Ele é... Eu acho ele inferior. Ao anterior. Que é o 12. Que tem o grande marinheiro lá. O grande veterano da marinha. Que ficou vingativo. E meio louco. Ele não chega aos pés do sexto filme. Que é o do Rossoda. Ele é funcional. É um filme bem. É um filme que... Enfim. Cumpre o que promete. Assim. Em vários sentidos. O desfecho. Da dinâmica. De passar a perna um no outro. Porque o tesouro. Ele tem essa pegada. De passar a perna. Nas pessoas. Aí o bando do Chapado de Palha. Faz um plano. Com a Karina. Tem lá aquele esquema. De aposta. E contraposta. Aposta e contraposta. Ou seja. Estratégia contra estratégia. Que dá um desfecho. Que é um desfecho. Onde eles anulam. O poder do tesouro. Que tem uma fraqueza. Parecida com a do... Crocodile. O poder dele é mais ou menos. Mesma fraqueza que o Crocodile. Só que o Crocodile. Ele é... É água doce. Ou água salgada. Já o caso do tesouro. Ele é água salgada. Anula o poder dele. Anula entre aspas. Né? Diminui a força do poder dele. Entre a... Assim tira... Tira... É... Acoma no nome dele despertado. Né? Que é a manipulação dos flocos de ouro. Então Acoma no nome despertado dele. Enfraquece. Por causa da água do mar. Tirando isso. Tem uma forçação de barra ali. O filme é meio estranho. Acoma no filme não me encaixa. Tem um personagem dos revolucionários. Tirando o Sabo. Que aparece. Que é um tiozão. Que ajuda o Luffy. A fugir. Ou ao mesmo tempo que fugir. A conseguir chegar num local específico. Que eles precisavam chegar. Que é meio que a bomba da água. Ou a bomba de ouro. Da ilha. Que a ilha é toda extravagante. Tem umas bombas que jorram ouro líquido. É uma ilha espalhafatosa. Cheia de coisas. Ostentadas. Como eu tinha dito antes. E esse é um plot um tanto... Como eu falei. É um filme meio torto. Meio vazio. Meio fanservice. Que funciona. Não é ruim. Mas não é bom. Com personagens razoáveis. Mas que não são tão razoáveis. Com alguns poderes interessantes. Como o da Abacarato. A luta do Usópico com Abacarato. É curta. Mas é legalzinha. Aí tem a lutinha do Sanji. A lutinha do... A Robin anulando o poder do carinha. Que é o... Não vou falar o nome dele. É o Kitanaka. O Kitanaka é o poder. O poder dele é interessante. O poder dele é atravessar a parede. Ele atravessa qualquer coisa que não seja humano. A arco inimiga dele é Robin. Que é... Ela pode manipular... A florescer partes do corpo dela em outros lugares. Ou seja... Ela anula o poder do cara. Assim. Definitivamente. Então a luta meio... Frágil. Assim. Até a dó do cara. Não tem nem o que fazer contra a Robin. O poder dele é parecido com o do Mírio. Do... Boku no Hero Academy. É praticamente a mesma coisa. Mas se o Mírio atravessa corpos também. Acho que o Mírio atravessa corpos também. No caso do Kitanaka ele não consegue atravessar coisas orgânicas. Ele só atravessa matérias inorgânicas. O DICE é só um cara usuário de Haki. É sadomasoquista. E isso. E a Bacarati como eu falei. É a moça da sorte. É a mulher bonitona assim. Que está ali para fazer a regulação da sorte dos caras que jogam no cassino. No cassino tem dois níveis. É o nível VIP e o nível das pessoas normais. Que vão... Chegando na ilha. E é mais ou menos isso. O tesouro ele não tem nenhum tipo de motivação real. Os rapazes de palha tem uma motivação estranha. Os revolucionários estão ali meio que num rolê com o esterilbito. Eu não sei o certo que os revolucionários estão fazendo esse filme na verdade. Está muito estranho. Não fica muito claro. E tem lá os... Os CP0. Também não está muito claro o que o CP0 está fazendo ali. Os Stenryubito também estão meio de suporte ali. Porque eles estão simplesmente turistiando na ilha do tesouro. É como se estavam turistiando todas as coisas ao mesmo lugar. Está os revolucionários turistiando. Está os Stenryubits turistiando. Está a marinha turistiando ali na ilha. No cassino. E o chapéu de palha turistiando junto a tudo isso. E dá um filmezinho de luta. E é mais ou menos isso. Esse filme décimo terceiro do One Piece. Que não é ruim. No Mania Ministre tem uma boa consideração. O filme tem quase oito. Eu acho um tanto estranho. Sei lá. As duplas não são ruins. O filme não é... Ah, eu tenho dificuldade em gostar do filme. Sendo bem sincero. Não que o filme... Ele não me desce, sabe? É um filme que... É muito... Panservice demais. E ele não consegue amarrar as pontas. Porque não tem como amarrar. Ele é aquele tipo de filme que por ele ser muito cânone. Muito dependente do cânone. Ele acaba se atropelando. Ou tropeçando nos próprios pés. Sabe? É mais ou menos isso. Ele é próximo demais do cânone. Mas ele tem coisa de menos do cânone. Então... Fica meio solto. Meio bamba o filme. No sentido mais amplo. No sentido direto. De plot principal. De eixo diretivo. Que é os Mugiwara. Os chapéus de palha. Simplesmente tentando salvar o Zorro. E inicialmente... Indo no navio do cassino. Do tesouro. Pra ficar rico. Pra tirar uma graninha. Porque a Nami gosta disso. É tipo... Ah, um navio cassino. Vamos ganhar dinheiro. Vamos faturar. Passar uns piratas e tal. E é bem isso. É um negócio jogado. Não que outros filmes não sejam jogados. Na verdade. Todo filme de One Piece é jogado. Todo filme de One Piece começa do nada. Tem um percurso. E acaba no nada. Porque não é parte do cânone. E é simplesmente um bônus. Mas esse filme em específico. Me deu um mal estar. É um bônus estranho. Talvez seja a frescura da minha parte. Pode ser. Mas... Não foi tão interessante. Quanto eu queria que fosse. Eu não fiquei chateado no filme. Eu não fiquei entediado no filme. O filme gira bem. Mas eu tô falando aqui de uma experiência mais crítica sobre o filme. Não de uma experiência superficial. Porque uma experiência superficial o filme vai bem. Começa, meio e fim. Tem ali a Karina fazendo o rolê dela. Tem o passado da Nami com a Karina. Que é interessantezinho. Tem o passado do tesouro. Que é até que é cativante. Dá pra respeitar o cara até certo ponto. Você até cria uma empatia pelo cara. Tem ali os protagonistas e antagonistas. Muitas pessoas julgadas. Tipo os moleques que são pobres no filme. Tem um conflitinho aqui. Um conflitinho ali. Pra dar um destaque nas lutas. Nos poderes novos. Como esse filme é pós saga do Dress Rosa. O Luffy já usa o Gear 4. Então tem uma luta um pouco mais violenta. Mais interessante. E é só mais o Luffy mesmo que tem destaque. Mesmo que o resto do personagem quase não tem destaque. Então esse filme ele tenta copiar um pouco o Mamoru Hosoda. Consegue em alguns momentos. Principalmente nas corridas. Ou na aventura. Ou no grande. Na amplitude do cenário. E fracassa no roteiro. Principalmente por ser um roteiro bem batido. Pouco empolgante. Com elementos de fanservice excessivos. Roupas em excesso. Coisas que são inúteis. Tipo o Machado do Luffy no começo do anime. Que não sei nem o que falar daquilo. E o filme gira. E vai girando. E vai girando. E vai girando. E acaba. Então é bem isso. O filmezinho. Uma água com açúcar. Uma mão com açúcar. Bem em minha boca. Então é mais ou menos isso. Vou cortar aqui as imagens. Deve ter girado bastante. Então eu não sei. É mais ou menos o que eu queria falar desse filme. É um pouco interessante. E um pouco frustrante. Mas dentre os filmes. Ele é um dos mais equilibrados. Sim. Em geral. Ele é um filme equilibrado. Ele é mediano. Não dá muita raiva. Ele é um filme de verdade. Não dá uma aviá. Ao contrário de outro. Sabe? Ele é um... Um pouco bobo. Bamba. Como eu falei. Ele é meio bamba. A filme vê que não tem... Não tem uma consistência. Um plano de fundo forte o suficiente. O filme anterior. Ao contrário. Era muito resistente. Era muito firme. Era muito denso. Então esse filme não tem a densidade necessária. Para fazer com que tudo. Tudo que acontece no filme. Seja realmente... Sei lá. Relevante. Não tem uma relevância real. No percurso desse filme bônus. E é isso. Vou parar por aqui. Acho que já deu. Falei bastante do filme. Acho que estou me repetindo já algumas coisas. Tem coisas interessantes no meio. Que eu não vou falar no artigo talvez. Não sei. Vou fazer. Parece tudo isso aqui. Mas enfim. É isso. Pessoas brigarem. Não virem até o último filme de One Piece. Chegamos no Stamped. One Piece Stamped. O último filme. Depois disso eu não sei o que eu faço. Mas... Caramba. 14 filmes. E o 6 ainda é o melhor. Junto com o 3D. E junto com o 12. O 12 é interessante. Esse aqui fica um pouquinho melhor que o filme do Chique. Que é o filme 10. Um pouquinho melhor que o filme 10. Só um pouquinho. Não é muita coisa não. O filme 10 é mais... Tem mais densidade até que esse filme aqui. O Tesouro não é um personagem ruim. Ele podia ser mais desenvolvido. A senhora não é? Não tem tempo. Deviam desenvolver o Tesouro. Sabe? Eles focaram em coisas muito... Ficou muito fantástico. Muito fantasioso. E devia ser mais dramático. Um dos erros maiores do filme. Ia focar no drama do Tesouro. E não no... Enfim. Ele fica um tanto inconsistente o personagem. E não no fato do cenário. Do cassino. E blá blá blá. Então o fanservice matou o filme um pouco. Em parte. É isso. Agora acabou mesmo. Até mais pessoal. Vamos. Tchau. Tchau.